Olá meu amigo, olá minha amiga, senhores e senhoras telespectadores da TV Braga Brasil Cordiais saudações, eu e a Machita hoje apresentando o nosso sala de visitas E um dia muito, mas muito especial, porque é um dia em que nós lembramos e comemoramos o aniversário De uma pessoa maravilhosa, que tivemos o privilégio de receber aqui, no sala de visitas, nessa cadeira Estou falando da cantora baiana, Jéssica Moraes Uma pessoa, um espírito encantador, um espírito missionário Que através da música, nos encanta, trazendo mensagens de amor Hoje é aniversário seu Minha amiga, muito querida, cantora baiana Jéssica Moraes E eu, e a Machita, e toda a nossa equipe da TV Braga Brasil A gente se junta a você, mesmo através dessa distância geográfica Os nossos corações se unem para lhe dizer Parabéns para você, Jéssica Moraes Que Deus a abençoe generosamente Com muita saúde física e espiritual Que você continue sendo essa pessoa iluminada Que através da música, vem cumprindo a sua missão De jornada de vida aqui na Terra Através do canto Trazendo mensagens, canções Que alegram o nosso espírito Eu e a Machita E toda a equipe da TV Braga Brasil O Rafael, o Christophe Gabriel O Roberto Braga A gente se sente emocionado E nos unimos aqui Num abraço fraternal Desejando para você Todas as bênçãos do nosso querido Pai Celestial Muita saúde, muita paz em seu coração Para você, para a sua família Para toda a sua equipe E que você tenha muito, mas muito sucesso Parabéns Jéssica Moraes Um beijo em seu coração 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 Obrigado.